Eu sei que vou te amar Por toda minha vida vou te amar A cada despedida vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Na espera de viver ao lado meu Por toda minha vida Vou te amar Por toda minha vida vou te amar A cada despedida vou te amar Desesperadamente eu sei que vou Vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Por toda minha vida vou chorar A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida A cada despedida A cada despedida Desesperadamente eu sei que vou Vou te amar A cada despedida A cada despedida A cada despedida A cada despedida Eu sei que vou te amar Amém Amém